O pedido esqueceu da educação É pra lá, gola! É a cena! É! Tá frutindo o Nordeste, tá salvando o Brasil Quando o chave que eu perdi, vai pra puta que eu pariu Dizem que vocês não tem os esgotos, a céu aberto Mande fome e a lixona, vem ter o seu próprio tempo Enquanto tu tá juntando em Dubai ou em Milão E as piensas tão passando fome, enquanto pôr o pau É que eleito cê é ator, e o caixa dois cê tem dinheiro E o Brasil na crise dessa, topa e dupla o desemprego HG é no desespero, só tem dupla em Jesus pra conseguir atendimento Pela merda, isso é que saiu o que entra hoje Para destruir o poder, enquanto eles vão fazer O nosso braço sofrer, que vocês vão ver Vou colocar a consideração e o resultado dessa porra São de fios de milhão, só o povo que é ladrão Me corte seu no universo, algum deles se entregue Responde e não se aperta, o menino só chora sem perto Chora sem alimentação, chora a ausência de um pai Chora a morte de um irmão que foi visto como ladrão Porque era pobre e era o assassinado, enganado Pelos roubos do governo, com a crise e o desespero Sem comida linda, a opção do menor É vender troca na esquina, mas se enche de propina Com a carne e roupa nova, e o pobre no sinal se humilhando Filhando por escola, e as quadras das escolas, e as férias Negustaram em queijos pelo Temer na Suíça Brasil, as justiças, Portugal, a fóbica de hits Salve PH E aí Johnny Nossa, parabéns aí Tá tudo lindo Alexandre Dogão, Dogão Dogão apresentado Você tá aqui ao vivo agora, pra TV Breda da Lagoa Maravilha Todo mundo, tá lindo o evento Música Livre Style Dogão ao vivo Acho que tem muita coisa boa acontecendo Obrigado pelo espaço que tá ao local Um abraço, TV Breda da Lagoa Máximo respeito